Oi pessoal, tudo bem? Opa. Oi pessoal, tudo bem? Vamos ter um dia muito cheio de coisas. Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Vamos vaciar? Vamos vaciar! Viemos agora a um restaurante aqui em Moema, restaurante japonês. Isso aqui, ó, tá comendo um monte, um monte, um monte. Né, Bicinho? Ó lá, camarãozão. E da mami, um pouquinho. E da mami, topa. Leguminho, leguminho, topa. Tá quente. Ó, salmão. Salmão, pra ver se você gosta de salmão. Obrigada. Gosta do salmão? O like. O like é esse. Gostou? Mostra a codinha que você gosta. Deixa o chão ver se ela come mesmo. Nossa, ela come e gosta. Come e gosta. Agora eu vim aqui na minha neutróloga fazer a aplicação de enzimas. O que ele faz com a gordura? Queima. Arme político. Já estou em casa. A Bela chegou da escola. Estamos aqui. Cara, eu tô com uns negócios muito legais. Olha que bacana. É do lugar que chama o baú do bebê. Ó. O baú do bebê é muito legal, hein? Olha isso. E olha aquilo que eu ganhei. Olha só. Gente, gente, isso aqui é muitos jogos. Tem um jogo aqui, tem um jogo aqui, tem um jogo aqui, tem outro jogo aqui, tem esse jogo aqui. É o da minha irmã. Muito legal isso. Olha, eu tô montando aqui o da Blase. A Bela vai me ajudar. Mãe, eu acho que fica esse. Ai. Esse aqui é o do cinto. Vamos ver como é que monta. Eu acho que esse aqui, ó. Deixa eu pegar meu celular pra você parar a imagem. Ah, eu acho que é assim, ó, filha, ó. Eu acho que é aqui. Mas tem que colocar esse aqui antes, ó. É. Mas, olha, você tem que encaixar um negócio aqui pra ele ficar bem alto, entendeu, mami? Você tem que encaixar primeiro o negócio. O que você pediu? Deixa comigo. Deixa comigo. Estamos aqui brincando, gente. Olha os tezinhos, gente. Um dente já tá nascendo. Não sei quem é que tem um dente. Não sabemos quem é, né, filha? Não sei nem. É dela, tá bom, tá bom. Já falamos, é dela. Tá bom, vamos ver se o pessoal consegue ver o dente nascer ainda. Não, mami, ninguém consegue ver. É só passar a mãozinha aqui e você sente. Vamos ver se eu consigo pausar aqui o vídeo na hora. Gente, gente, vamos ver se tá certo. Tudo errado, tudo errado. Pula, pula, pula. Gente, olha como é que eu sei de verdade. Ei, o que essa babação quer dizer? O que essa babação quer dizer? E aí, o comunica da fábrica. E aí, o que essa coisa quer dizer? E aí, o que essa coisa quer dizer? É, aí? Ou, que essa cabeça g evenings? Do, ré, mi, fá, fá, fá. Eu sei que estou com a mãe. Vamos ver essa música, filha. Do, ré, mi, fá, fá. Do, ré, do, ré, ré, ré. Do, sol. Cadê? Fá, mi, mi, mi. Do, ré, mi, fá. Deixei. Quatro. Um, dois, três, quatro. Por aqui passou um rato. Por aqui passou um rato. Um, dois, três. Um, dois, três. Pela porta do buraco. Pela porta do buraco. Então, três e... Vai? Começa, hein? A gente veio agora para outra sala. Você está rindo, né, bebê? A gente está vendo o filme quatro. Ficou a tela transfigurada de novo. E acabou de chegar meu slideboard. Olha que legal. Quem me indicou foi a minha neutróloga. Falou que é uma prancha de fazer exercício bem legal, ó. E a Bela, a gente estava fazendo. Ela ficou com aquela televisão, né, tipo de exercício de fazer. E é bem legal, ó. Ela vem com uma... Uma cera, né? Um negócio para ajudar a escorregar. E aí você faz tipo assim, ó. O negócio de ficar escorregando, tá vendo? Isso faz você, nossa, queimar bastante. E ajuda na massa. Muito legal. Muito, né? Coloca ali o negócio para você. Olha lá, galera. A Bela está fazendo do jeitinho dela, né? Mas é mais ou menos assim, ó. Que legal. Aqui eu estou escorregando. Eu comprei pelo Mercado Livre, gente. Muito bacana, viu? Estou aqui suada. É por isso que eu estou com uma blusa de regatinha. É. Com o meu jeitinho. A Bela está pegada. Está caloura assim, né, meu? Gente, eu estou com muito calor. É sério? Olha lá, olha lá, olha lá. Você pode dormir. Joga, safado. Joga? Joga, safado. Joga, safado, safado. Joga, safado, safado. Joga, safado, safado, safado. Onde você vai? Onde você vai? Ah, um dedo roxo? Joga, quer um dedo roxo? Olha, olha, olha. Joga, quer um dedo roxo? Não tem dedo vai safado, né? Não tem dedo vai safado, né? Eu gosto de uma bagunça. Você é uma mamãe, Bóssia? Pronto, saí do dentista aqui e agora acho que vamos a não lavar o cabelo. Olha como já emagreci que eu entrei nessa calça. Tem um vídeo que eu falei pra vocês, ai eu emagreci muito, só fechando a boca. E claro é, você não tá tomando um monte de remédio? Na verdade não, tô só tomando o Ozempic que é o inibidor de fome. Os outros dois eu comecei a passar mal, o coração muito acelerado. E eu não tô tomando mais nenhum medicamento, só o Ozempic que é o inibidor de fome. Por isso que eu falei que eu fui emagrecendo só, parando de comer. Olha esse céu, filha, que absurdo. Olha esse céu, filha, que absurdo. Fim! 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 A gente A gente